7 horas e 6 minutos de volta com o Manhã no Ar nessa quarta-feira. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso. E agora eu quero falar com as mamães que estão nos assistindo. Vocês costumam fazer aquela vozinha de criança para falar com os filhos? Pois é, um estudo concluiu que estimular os filhos com vozes diferentes pode ser positivo para o desenvolvimento de bebê. Na casa da Irene, todo dia é assim. Ela é mãe de dois meninos e para estimular os filhos, utiliza a técnica da voz de criança e tem dado muito certo. A gente sempre conversou com eles, mesmo sem parecer que eles estavam entendendo, a gente conversava com eles de uma maneira que, olhando, você tem que falar. Às vezes você fala brincando, você fala com uma voz diferente, para dar ênfase naquilo. Se você está falando uma coisa com carinho, você fala mais afinado. Se você está falando firme, você tem que falar firme, assim, para que eles entendam também o que é sério, o que é brincadeira, qual é o momento que eu estou falando que está de brincadeira, qual é o momento que eu estou falando que não é para eles fazerem algo. Então a gente dá ênfase mais nessas partes de fala, assim. Segundo uma pesquisa da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, os pequenos entendem melhor e criam mais sintonia com os pais, quando escutam vozes mais fofinhas. Um recurso semelhante ao da voz infantil é o desenho. O colorido e o som repetido ajuda no processo de assimilação. Mas, segundo especialistas, essas técnicas só podem ser utilizadas em crianças de até dois anos, para não atrapalhar no processo de alfabetização. Esse neurologista explica que, quando estimulados da forma correta, cedo os bebês começam a externar o que aprenderam, através de sinais próprios e da fala. A criança, logo nos primeiros dias de vida, a mãe observa. Ela mama e olha para a mãe. Isso é um sinal de normalidade. E depois vem o desenvolvimento da criança. Ela vai sentar, ela vai ficar em pé nos móveis, ela vai engatinhar, ela vai andar. E a mãe acompanha esse desenvolvimento. A mãe é a principal pessoa que está próxima da criança e consegue acompanhar. Então, se ela consegue um filho com um ano, e ela chama, e o filho está de costas para ela, e é capaz de olhar para a mãe, é sinal de que essa criança está desenvolvendo. Mas é claro, vale lembrar que cada criança tem um processo de aprendizagem diferente. E é preciso respeitar o tempo de cada um. A Irene já entendeu isso. O João Benício, ele gosta muito de assistir desenho, ele presta atenção, ele ri quando o personagem cai, quando acontece alguma coisa, é para rir, ele fica rindo. O Jim Neto nunca assistiu nenhum desenho. Pode colocar o que for, pode estar passando o que for, ele olha de canto de olho e continua a vida dele como se nada estivesse acontecendo, sabe? A gente fala que pode estar criando duas crianças da mesma forma, só que são duas pessoas completamente diferentes que vão reagir de maneiras completamente diferentes. Apesar de todos esses gatilhos, o que as crianças precisam mesmo é se sentirem amadas e seguras. Isso sim é recomendado sem medida para todas as idades. Nossas crianças hoje têm pouco carinho. As mães estão muito ocupadas e trabalhando fora. E aí, quando voltam para casa, às vezes estão cansadas. E ela tem que lembrar que a criança, quando a mãe chega em casa, a mãe está cansada, mas a criança não sabe. A criança quer matar uma saudade que ficou o dia inteiro longe da mãe. Então, essa mãe precisa trabalhar e chegar em casa renovada, porque o filho dela vai cobrar dela esse comportamento. E o número de idosos que buscam envelhecer com saúde tem aumentado aqui no Brasil e no Amazonas não é diferente. Cada vez mais, a turma da terceira idade tem buscado praticar atividades para melhorar a saúde, memória, autoestima e até mesmo para sair da ociosidade, o que é recomendado por especialistas. E a nossa equipe acompanhou algumas dessas atividades oferecidas gratuitamente na cidade, para esse grupo de senhoras e senhores que também quer otimizar o tempo cuidando do corpo e da mente. A frase pronunciada por este grupo de idosos é um dos exercícios das reuniões semanais da turma de 20 participantes. O projeto, que começou há 18 anos, mudou a vida dessas pessoas. Dona Raimunda frequenta desde o início. Hoje, é ela quem coordena a equipe. Depois que nós passamos a ter o apoio do projeto Vida Ativa, foi que eles mandam os profissionais, como eles têm agora, essas duas que estão aí, né? Serviço social, fisioterapeuta, mas ainda tem uma de dança, uma psicóloga, ainda tem uma educação física. Então, a gente tem todos esses apoios aí, né? Então, isso é muito bom para a gente, porque a gente faz passeio, não é só aqui dentro, entendeu? E nossa equipe teve oportunidade de acompanhar uma aula de psicologia. Hoje, o grupo aprendeu a trabalhar a memória positiva. Marlene, o que você lembra quando você pegou o primeiro alimento? O que você lembra? Eu me lembro da minha vida em família, quando eu era criança, que a gente se reunia todo mundo numa mesa para comer todo mundo junto, fazer o lanche todo mundo junto. Muito bem. Como é o nome dela? Marlene! Então, o que nós vamos dizer para a Marlene? Marlene, eu te devolvo a tua infância. Eu sou muito grata por fazer esse trabalho. Eu trabalho em diversas áreas da psicologia, entre outras, essa daqui. Esse trabalho é extremamente gratificante, porque você trabalha com a necessidade direta, não que os outros não trabalhem, mas direta, com a pessoa que já tem uma história, já tem umas experiências, já tem um contexto. Então, eu não apenas deixo, eu deixo e levo comigo, porque as duas coisas, nesse sentido, é muito bom. As reuniões estão abertas a quem tiver interesse de participar, incluindo voluntários. Tem idosos que não sabem que existe esse tipo de coisa. A gente precisa divulgar para poder eles viram. Tem os centros de convivência, mas assim, no bairro, tu tem que dizer. Aqui no Japinha, porque tem quatro grupos já, mas se tu for lá para a Grande Vitória, para esse lugar longe, tu vai ver grupo de 150 idosos. Em todas as zonas de Manaus, existem os Centros de Convivência da Família ou o Parque do Idoso. Nesses locais, a turma da terceira idade pode praticar diversas atividades, que além de ocupar o tempo vago, trazem benefícios para a saúde. Aqui na unidade da Aparecida, já são mais de 2.700 participantes. Aqui no Parque do Idoso, do Aparecida, é oferecida seis atividades. Alongamento, fisioterapia, funcional, ginástica, pilates e hidro. Tudo isso de grato? Tudo isso é gratuito. Cada idoso pode fazer até três atividades. Recentemente, foram abertas novas 120 vagas. Interessados devem comparecer ao local. E nada de pensar que é tarde demais para cuidar da saúde, viu? Praticar exercícios físicos é um forte aliado no combate ao processo de envelhecimento. Atividades como a dança, por exemplo, trazem uma série de benefícios ao corpo. Além de energia, flexibilidade e coordenação motora, remexer o corpo pode também elevar a autoestima. O exercício físico, são vários estudos mostrando seus benefícios do ponto de vista de controle de doenças crônicas, doença crônica, pressão alta, diabetes, benefícios para a gente manter nossa massa muscular, diminuindo o risco de quedas, aumentando a capacidade funcional, a capacidade de se manter independente com sua autonomia, exercendo plenamente sua vida e sua função na sociedade. Além disso, o exercício físico, ele também vai ajudar na memória. Então, nós temos vários estudos mostrando o benefício do exercício físico para diminuir o risco, por exemplo, da doença de Alzheimer. Dona Francisca procurou o centro há nove anos, quando já não aguentava mais ficar em casa sozinha. Aqui, ela arrumou até um namorado. Conheci um grande homem, professor de faculdade do E.A. E depois, aqui, eu conheci ele, me casei. Então, eu sou muito feliz, graças a Deus. Dona Cecília conheceu o espaço juntamente com a amiga. Ela tem 80 anos de idade e enfrenta problemas com a memória. Mas, o que ela não esquece nunca é o quanto essa amizade é especial. A Francisca mora aqui no meu coração. Eu gosto muito dela, eu gosto da família dela, dos filhos dela. Segundo dados do IBGE, atualmente existem mais de 26 milhões de idosos no Brasil. Pouco mais de 4 mil deles vivem no Amazonas. Uma projeção de taxa de crescimento e qualidade de vida indica que até 2060, o Estado terá mais de 6 mil habitantes da terceira idade. Os números só confirmam que mais pessoas buscam longevidade e envelhecer com saúde. Para as senhoras e senhores mais caseiros, existem diversas formas de passar o tempo, ocupar a mente e se divertir com o mundo virtual. Hoje se mostra realmente o benefício, inclusive, da realidade virtual, tanto no tratamento de doenças, como melhoria da memória e evitando isolamento social também. As redes sociais hoje estão ajudando nessa interação para a terceira idade, mas lembrando dos cuidados que a gente tem que ter também para não ficar isolado na rede social. Conhecer novas pessoas também é um ato recomendado pelos médicos. A geriatra afirma que a amizade pode afastar a depressão. A participação no seio familiar, do convívio familiar, quando a família chama, e procure, não se isole, faça novas amizades. Tem uma tendência a ter algumas perdas ao longo da vida, mas não se isole, procure conhecer pessoas novas, aprender com essas pessoas e aprender sempre coisas diferentes na sua vida. Não é porque você tem 70 anos, 80 anos, que não é possível aprender, que não é possível realmente viver com qualidade. Seu José sabe bem o que isso significa. E os meus amigos aqui, isso aí não pode deixar. É por isso que eu estou aqui todo dia. Isso mesmo, o importante é não parar. Então, o que você puder fazer para se manter em atividade, faça. E isso é importante para toda a família, não só na terceira idade. Os filhos, por exemplo, devem ser os maiores estimuladores dos seus pais para terem essa reinserção social. Muitas pessoas, quando chegam na terceira idade, que perdem a autonomia, entre outras coisas, até no momento da aposentadoria, entram em um processo de depressão, ficam mais entristecidos com a mudança na rotina. Então, é muito importante quando há algo que vai deixá-los mais felizes, principalmente mais saudáveis. E você vai conhecer agora a história de uma atleta amazonense que já teve a maior vitória de sua vida. Aquilo que começou como escape para a raiva se transformou em um símbolo de superação. Diana Lira, uma adolescente de 17 anos, que é parte da Seleção Brasileira de Luta Olímpica, e para quem a luta começou muito antes dos ringues. Em meio aos colegas de equipe, nem parece que a Diana já enfrentou muitos desafios fora dos tatames. Aos oito anos, ela foi diagnosticada com leucemia. O tempo passou e no fim do tratamento, foi esse ambiente de lutas e competições que ajudou a adolescente a seguir em frente. Ficar em casa é chato, né? E a gente ficar pensando em problemas, em coisas tristes e na luta eu descontava tudo aquilo. Entendeu? O que eu tinha de raiva, de ruim, que ia acontecer na minha vida, eu descontava na luta. E o que começou como algo para fugir da quimioterapia se tornou um estilo de vida. E segundo o treinador que acompanhou todo esse processo, as dificuldades formaram a atleta que a Diana é hoje. Ela é uma menina muito dura, né? Até porque ela foi endurecida pela vida, né? E ela é muito valente, ela é uma atleta que não tem medo de adversário, pode ser quem for. Pode ser, tanto que em alguns treinos que a gente já fez fora de Manaus e fora do Brasil, ela foi colocada à prova treinando com atletas que já foram em quinto lugar em campeonato mundial. Com essa determinação, Diana conseguiu vitórias internacionais e hoje faz parte da seleção brasileira de luta olímpica. Um esporte que até pouco tempo não era praticado profissionalmente por mulheres. O que eu tenho a dizer dela é que ela é uma pessoa muito esforçada pelo fato de ela treinar bastante e não só com pessoas de porte dela, com mulheres, assim, ela treina com garotos, então, assim, ela tem um diferencial a mais também. E a menina sonha alto. A meta é disputar as Olimpíadas de 2022. E para isso, seis dias da semana são dedicados à luta. Mas enquanto esse sonho não se realiza, ela ainda quer cursar Educação Física e passar todo esse amor ao esporte para as novas gerações. Quero ser um dia professora de luta, passar para as crianças, a minha experiência, tudo o que eu passei. Eu quero passar para as crianças e levar a luta como um método de vida daqui para frente. E a gente continua falando de esporte. Brasil e Argentina se enfrentaram ontem no segundo duelo do Desafio 10 Américas de futsal na Arena Amadeu Teixeira. A seleção brasileira não economizou nos gols e mandou a bola oito vezes para a rede adversária. Os irmãos conseguiram marcar dois gols. A rivalidade dos campos de futebol invadiu a quadra de futsal no duelo mais competitivo dos brasileiros. E essa disputa aqui, Brasil e Argentina no futsal também rola? Rola e é Brasil, viu? Vai pegar fogo e nós estamos aqui para torcer pelo Brasil, acompanhar o time aí com a estrela que é o Falcão. Antes do jogo, o palpite da torcida era só um. Vai ser quanto esse jogo? 3x0 Brasil! 3x0? 3x0! O público manauara estava esperando os gols de Falcão, estrela da seleção brasileira. Aos 6 minutos e 15 segundos, o ídolo, que veio carregando a bola do meio da quadra, deu um passe para Marcel, que devolveu o lance para o camisa 12 abrir o placar. Primeiro gol comemorado com os torcedores. Dois minutinhos depois, Falcão marca mais um e aos 9h47, o ala direito, Bruno, faz o terceiro do primeiro tempo. 3x0! A seleção brasileira não perdeu o pique no segundo tempo e, aos 6 minutos, já saiu o quarto gol da disputa, marcado pelo Rodrigo. Aos 10 minutos, um quinto gol. Não demorou muito para o ala esquerda, Marcel, marcar mais um, o sexto da equipe brasileira. A bola entrou na rede pela sétima vez para marcar o gol de Lé, 7x0. Mas os irmãos tiveram a chance, 10 segundos depois, com o gol de Nicolás, camisa 3 da seleção argentina. Douglas marcou o oitavo da seleção brasileira. Quase fim de jogo, faltando 30 segundos para encerrar a partida, novamente Nicolás marca o segundo dos adversários. Fim de jogo, 8x2. Nós viemos mais preparados, conhecendo a característica de cada jogador, conhecendo as características do treinador deles um pouco mais e hoje o jogo fluiu. Isso mostra que a nossa equipe, a seleção brasileira, reage rápido à dificuldade. E lá na Argentina nós vamos ter mais dificuldade ainda, parece que todos os ingressos já estão vendidos lá. O tipo de jogo que eu gosto, que eu adoro, de pressão, torcida adversária. A gente espera fazer mais dois bons jogos lá e não perder. A gente também, né? As próximas disputas das seleções devem acontecer no próximo sábado e domingo na cidade de San Juan, na Argentina. E o meio ambiente é um dos assuntos mais preocupantes na atualidade. Isso porque os efeitos das mudanças climáticas podem trazer sérios riscos ao planeta. Aqui em Manaus, uma exposição leva o visitante a viajar por um experimento científico que está sendo feito na Amazônia. O objetivo é entender o comportamento da floresta diante da emissão de gás carbônico. Do som que sai da floresta, vem a base de informações para entender o comportamento da mata. O barulho foi captado durante vários dias por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e é apenas um dos atrativos da exposição Amazônia e Mudanças Climáticas. É um convite a pensar sobre o futuro da maior floresta tropical do mundo. As mudanças climáticas podem gerar diversos problemas socioeconômicos e a gente está gerando pesquisas justamente para tentar saber quais as respostas que vão ter aqui na região. E as pessoas da região estarem inteiradas do que está acontecendo, não só nas pesquisas, mas essa questão de um problema mundial, é muito importante. Então, a gente tenta divulgar o máximo possível. A exposição mostra o resultado obtido até agora pelo programa Amazon Face, um projeto do Ministério da Ciência e Tecnologia executado pelo IMPA. Os cientistas estão avaliando o impacto do CO2 na floresta amazônica e como ela deve reagir ao longo do tempo. A gente quer simular, num experimento, na floresta, o aumento do CO2 atmosférico. Para isso, a gente vai construir um número de torres em volta de uma parcela da floresta e, literalmente, bombear CO2 ali em cima das árvores, aumentando para uma concentração similar da que vai ter daqui a 50 anos, para estudar os efeitos que esse CO2 vai ter no funcionamento da floresta. Um dos recursos utilizados pelos cientistas é o scanner terrestre. Com essas imagens em três dimensões, eles conseguem avaliar a evolução da mata e como a floresta deve se comportar durante os 10 anos de pesquisa. Com essas imagens, a gente tem a exata dimensão de cada uma das árvores, dos ramos, das folhas. Você consegue medir o volume da madeira de cada uma, a biomassa com precisão incrível de cada uma delas. Isso é um laser de três dimensões, é um laser 3D, que a gente move ele dentro da área e ele mede todas as árvores, a copa, tudo. O resultado final da pesquisa só saberemos daqui a um tempo. Mas o que já fica claro na mostra é que a floresta clama por preservação. E a chave para que isso aconteça está em cada um de nós. Entender um pouco da temática do projeto também, se apoderar dele, porque ele é um projeto nacional, ele é um projeto que é meu e que é seu. Ele é um projeto destinado para dar um produto para a sociedade. Então a gente bolou assim, de uma forma meio sensorial, com sons da floresta, aí um pouquinho de ciência aqui, fotos bonitas sobre a ciência que a gente está fazendo, tentando comunicar a ciência de uma forma mais lúdica, mais sensorial. Eu acho que isso é fundamental. E sabe o que é melhor? É que essa exposição é gratuita. Ela está no Paiol da Cultura, no IMPA, e pode ser visitado de terça a sexta-feira, no horário comercial, e também nos sábados e domingo. No fim de semana, o horário de funcionamento é de 9 da manhã até as 4 horas da tarde. E quem você quer que continue na Fazenda? Vida Vlati ou Luane Dias formam aí a primeira roça da temporada. As duas contam com os votos do público, e apenas uma delas vai permanecer nessa disputa. Os indicados tiveram que encarar uma prova decisiva. Léo venceu e se tornou o novo fazendeiro. Por outro lado... Eu quero ver o que é. Luane e Vida vão encarar a primeira roça. Aí que você entende, é isso que é o jogo, né, mano? Como vai ficar o clima entre os peões? Pegando aquele princípio que é que se faz, é que se paga, fica tudo certo. Nesta quarta, 10h45 da noite, a Fazenda. Disponível também 24 horas no playplus.com. E portanto, agora temos informação do trânsito para você. Vem comigo, vamos acompanhar as imagens feitas pelo nosso drone. Nós estamos aqui na André Araújo, chegando no fimzinho da André Araújo. E o trânsito flui com tranquilidade, ali próximo a Cefaz, né? Estamos voltando aqui para o sentido da Bola do Coroado, é isso ou chegando na... Não, estamos indo no sentido da Humberto Calderaro Filho ali. Estamos ali do lado da Secretaria de Fazenda do Estado. E próximo ao fórum também, aqui à direita, a Avenida Jornalista Humberto Calderaro Filho. Se você seguir ali pela faixa do meio, vai para o Conjunto Veralves. E na esquerda do vídeo, volta para André Araújo ou segue ali para o bairro de Petrópolis, né? Trânsito flui com tranquilidade. Tinha apenas uma retenção ali na frente por conta do tempo semafórico na Avenida Humberto Calderaro, mas trânsito flui com tranquilidade. O maior agarrafamento vai seguindo ali pelo Veralves. E o Manhã No Ar de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente dia para você. Continue com a nossa programação. Está vendo aí o Fala Brasil com as notícias do Brasil e do mundo. Logo em seguida, hoje em dia, e o Alô Amazonas. Um ótimo dia para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho